Fala pessoal! Pessoal, estamos aqui na chegada das águas do Açudo Castanhão, a passagem molhada da velha Jaguaribara. Domingão, fizemos essa viagem até aqui para mostrar para vocês esse momento histórico. As águas estão entrando aqui no Açudo Castanhão, as águas do Rio São Francisco, pessoal. Aumentou muito aqui a chegada das águas, mais de 30 centímetros a lâmina da água passando aqui. É bom demais, pessoal, graças a Deus. Os amigos aqui estão aqui, dinheiro aqui de bike, fazendo a trilha. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Eita, coisa boa! Olha como é bonito, pessoal. A chegada das águas. Olha aí, ó. Muita água, pessoal. Vindo aqui de Jatí para o Castanhão. Só agradecer primeiramente a Deus. E em segundo colocado, pessoal, a gente agradece o nosso presidente Bolsonaro. Mostrar, ó. Olha aí, pessoal. Que mais bonita. É muita água, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. A lâmina da água aí como é alta, pessoal. Você vê a estrutura ali de concreto, ó. É bonito de se ver, viu, pessoal. Olha aí. Só alegria. Que coisa boa. Passou do cachorro. Agora vai aumentar muito, pessoal. Deus quiser. Olha a correnteza aqui, ó. Bonito demais, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí. Que mais, pessoal. Show. As águas aqui. Aqui é a pinguela da velha Jaguaribara, mais conhecida como Passar Molhada, pessoal. A cidade, ela fica nesse sentido aqui. A cidade velha, pessoal, ó. Fica pra essa parte aqui, ó. Vou tentar mostrar também um vídeo lá pra vocês. Mas é bonito demais. Vou mostrar aqui mais de outro ângulo aqui pra vocês. Que alegria, pessoal. Que momento histórico aqui. A gente tá acompanhando aqui a chegada das águas no Açudo Castanhão. Os dias sete de março, domingo. E as águas do velho Chico chegam ao Açudo Castanhão. Olha aqui a largura que diz aqui, né, pessoal? A largura aqui do rio Jaguariba aqui, ó. E uma lâmina aí de 30 centímetros aí, ó. É muita água entrando ao mesmo tempo, pessoal. E com a chegada da chuva, se Deus quiser, vai ficar melhor ainda. Hoje, né, o tempo aí tá aí, pessoal. Chuva aqui é zero. Nem tem tempo aqui de chuva mais pra Deus. Pode ser aquele... Mude os planos aí. Mande chuva pra nós, porque é chuva que nós estamos precisando. Mande chuva aqui pro Açudo Castanhão. Que junto com as águas do São Francisco vai só melhorar. Ali no fundo ali, pessoal, ó. Esse sentido aqui é... Em direção à barragem do Castanhão, ó. Olha aí, ó. Aqui é a entrada das águas do Açudo Castanhão. São 10 metros cúbicos de água, pessoal. Por segundo aí, que são liberados lá no Riacho Seco. Até aqui é o Açudo Castanhão. Essas águas vêm da região do Cariri, né, pessoal? Das chuvas. Que entra no Rio Salgado. Aquela região de Juazeiro. Tudo bem pra cá, as chuvas, pessoal. As águas dos rios. É bom demais. Olha ali as pedras ali, ó. E aqui é a chegada das águas. A correnteza é forte, viu, pessoal? Muito bom aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Muita água pessoal, muita água É isso aí, graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro Por concluir a transposição do Rio São Francisco, o Eixo Norte Possibilitando as águas chegarem até a Barragem de Jati E com isso as águas poderem ser liberadas para Cinturando as águas e ser liberadas aqui pelo Riacho Seco Até o Rio Salgado, Rio Salgado, até o Rio Jaguaribe E aqui pessoal, aqui o Rio Jaguaribe desaguando aqui Na entrada do Açudo Castanhão Muita água, muita água mesmo aqui Lindo de se ver aqui, viu pessoal? E chovendo aí pessoal, aí que vai melhorar Se Deus quiser aí que vai melhorar Então pessoal, deixa o like aí no vídeo pessoal Olha ali ó, vocês veem ali a correnteza melhor aí ó Deixa o like aí no vídeo Compartilha esse vídeo, mostra para o Brasil todo O que o nosso presidente Bolsonaro Está fazendo aqui pelo nosso Nordeste, pelo nosso Sertão Pelo nosso Ceará Olha aí as águas aí da transposição Chegando no maior açude da América Latina O açude Castanhão Com 6.7 bilhões de metros cúbicos A capacidade dele total Hoje, com 10% da sua capacidade Então pode entrar muita água Aqui o Castanhão, cabe muita água pessoal Só com 10% ele hoje está Se Deus quiser, com a chegada das águas Do Rio São Francisco Vai ser só mais alegria e mais alegria Se Deus quiser Que a riqueza da piscicultura pessoal Agricultor A certeza que vai ter água para beber Em vários, vários meses aí do 2022 É com essa chegada dessas águas aqui pessoal Ó, 2021, 2022 né Segurança hídrica É com a chegada dessas águas E que eles não parem pessoal Que deixe o ano todo Deixa chegar essas águas aqui Solta as águas do riacho seco o ano todinho Para a gente estar sempre Trazendo essas informações Atualizações Da chegada das águas do Castanhão É, do nível que se encontra né O açude do Castanhão A porcentagem que ele se encontra Então muito obrigado a todos pessoal Olha aí E finalizamos aqui com essas imagens pessoal Show!